Alô pessoal que se liga no canal Alta Cidade TV, tudo bem? Nós estamos aqui no gabinete do prefeito de Iporá, Danilo Gleick, e vamos falar sobre concurso público. Danilo Gleick, recentemente o senhor falou aí sobre o possível lançamento do edital do concurso público. Como é que está o trabalho, a organização para que seja realmente realizado esse concurso público? Bom dia, bom dia a todos os telespectadores da Alta Cidade TV, meio de comunicação que ajuda muito e colabora muito com o município. Então, eu quero agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, levando a informação verdadeira aos munícipes do nosso município, e que tenha uma transparência e uma realidade nos fatos aqui anunciados. Então, nós estamos uma equipe técnica já há algum tempo, já tem uns oito meses, preparando, estudando as necessidades do município, que diz respeito ao concurso público. A necessidade desse concurso público, ela se deflagrou desde 2013, quando aqui chegamos, e já com algumas necessidades de cargos, de vagas dentro da administração, para a realização de concurso público. Sabemos nós que o concurso público, ele é um pouco demorado, ele é um pouco extenso a sua realização, entre publicação, entre autorizo da Câmara para o concurso, entre o edital, entre provas, entre... são os prazos legais. Então, hoje, um concurso público, ele demanda aí, no mínimo, seis meses para iniciar e terminar. E nós, com muito trabalho, com muita necessidade que o município tem, nós realmente agora terminamos de enumerar a quantidade de vagas, os setores que precisa, que seja na educação, na saúde, na Secretaria de Obras, na administração, na assistência social. Nós vamos estar tentando contemplar todos os segmentos, quase, através desse novo concurso. Nós sabemos aí que todos os municípios passam por uma dificuldade no índice de pessoal. Esse índice de pessoal, o prudencial, 54%, o município, 54% já com a Câmara, e o município de Iporá não é diferente dos demais. Nós cumprimos com as obrigações e com o índice de pessoal. Só que nós tivemos que, no início do ano agora, meados do ano, fazer um ajuste junto à folha de pessoal, para a gente se adequar aos índices prudenciais. Então, isso demorou um pouco, demorou um pouco a gente identificar as vagas que seriam oportunizadas aí no município. Danilo, mas que vaga é essa que estava esperando? O município tem uma programação aqui de servidores que vai se aposentar. Então, nesse primeiro semestre de 2015, diversas pessoas se entravam com pedido de aposentadoria. Então, logicamente que essas pessoas aposentando eu tenho que repor, que principalmente a demanda maior hoje na administração de Iporá é saúde e educação. Então, essas vagas foram identificadas, foram detectadas. Nós temos aí que abrir vagas, já até atendendo uma recomendação do TCM, a respeito de vagas para enfermeiras, vagas de agente comunitário, agente de endemias, e também de professores e médicos. Nós já estamos já com todo o esboço pronto, estamos agora terminando de elaborar a lei para encaminhar para o Legislativo, para o Legislativo me autorizar a realizar o concurso, e aí estaremos licitando aí para a empresa vencedora que venha fazer a realização do concurso. Eu acredito que quero até ver se a gente inicia o processo já de edital de convocação, no mais tardar aí no final de novembro. Ou seja, a minha expectativa, o meu planejamento da nossa equipe, é que até março, maio, março, abril de 2016, esteja todo o processo já concluso. Então, o município necessita da realização desse concurso, e nós precisamos de ocupar e acertar alguns cargos que estão disponibilizados agora pelo município. Legenda Adriana Zanotto